Feito a lua de um planeta, me desfaço ao teu redor Que não te perco do olhar, seu caminho eu sei de como Feito pena eu te levo, fugindo dos velhavais Vou seguindo sem roteio e driblando os temporais Guardei um sonho bom pra ti, na fuga dos meus pesadelos Peço por favor que guarde um pra mim, fusão de dois devaneios Às vezes no escuro, perdido em seus cachos Te conto um sussurro, te faço querer Nem me procuro em tantos abraços Por isso eu te juro, quero me perder em você Feito acorde da viola, vem pra compor a canção Quando a música é pra ti, o compasso é o coração Feito um laço de fita, não me desa tudo de ti E quando diz que vai embora, eu dou no acego e deixo ir Vai, mas volta, que eu te canto o que quiser Na causa e no efeito, nós somos o jeito Pra tudo que vier Às vezes no escuro, perdido em seus cachos Te conto um sussurro, te faço querer E nem me procuro em tantos abraços Por isso eu te juro, quero me perder em você Eu te juro, quero me perder em você Eu te juro, quero me perder em você